Boa noite gente, eu estava me preparando para dormir mais cedo, porque amanhã eu começo cedo, quando tive essa surpresa aqui no meu perfil, que foi uma colaboração do Pedrinho Humorístico, que é da pessoa que está por trás do meu perfil e do perfil do Pedro nos últimos dois meses, graças a essa pessoa extremamente especial, que foi a única que não me prometeu nada e me entregou tudo, e está me entregando tudo. Vai fazer sete meses que o Pedrinho foi assassinado e nesses sete meses a minha vida foi uma luta insana para recomeçar. Em outro vídeo dele, vocês viram ele falando que o campo estava florido e que nós iríamos colher os frutos, porém queimaram todo o nosso jardim. E eu tive que começar a semear tudo de novo, mas eu não sou uma fonte inesgotável de energia. E muitas pessoas que, quando o Pedro estava vivo, prometeram ajudá-lo, prometeram me ajudar. Logo após a morte dele, devido à minha reação no dia do assassinato dele, acharam que eu era só mais uma oportunista querendo fama em cima do assassinato dele. Até acusações de ter participado disso, eu sofri. Eu sofri muitas calúnias e difamações. Eu tive que retomar toda a minha carteira de pacientes, porque quando eu assumi o projeto do Pedro, eu estava em ascensão como psicoterapeuta. Eu estava prestes a iniciar um pós-doutorado em psicologia clínica, psicanálise, né? Dentro da psicologia clínica do IPUSP na USP, que é a instituição onde eu concluí meu doutorado em 2009. E nesse projeto eu me preparei dois anos estudando toda a teoria de Sandor Ferenczi, que é o analista dentro da psicanálise que mais notia o meu manejo clínico. Mas não só ele, porque só a psicanálise não dá conta das demandas do século XXI. Eu tenho falado isso para vocês em vários vídeos. E o Pedro foi o meu paciente emblemático, porque ao conseguir ajudar o Pedro, eu também consegui entender afetivamente e efetivamente o que era toda aquela teoria que eu estudava na academia e aplicava em obras literárias, porque a minha formação é pela literatura. E uma curiosidade, Ferenczi foi um analista contemporâneo de Freud, foi discípulo e paciente de Freud. E ele criou o estilo empático, ele desenvolveu a psicossomática, porque Ferenczi foi um paciente que não conseguiu ser curado com a terapia, que com o manejo clínico que Freud praticava na época, o que era compreensível. Tudo começa em Freud e daí são derivações. Então, quando eu tive aquele momento catártico no dia da morte do Pedro, aquela explosão de afetos, aquele descontrole, muita gente falou que a terapeuta precisava de terapia, é óbvio. Só quem não estuda, só quem não sabe o que é a psicanálise, o que é a ética do cuidado, acha que pode cuidar do outro sem precisar ser cuidado. O analista, ele é um ser humano, ele não é Deus e ele precisa ser cuidado. E é muito simples de entender isso. Imaginem que um cardiologista, ele jamais poderá ter problemas de coração, ou que um psiquiatra, ele jamais vai poder ter uma crise de ansiedade. Então, gente, eu fui linchada das piores maneiras possíveis nas redes sociais. E durante esses quase sete meses, que vai fazer sete meses agora, dia 5 de outubro, eu tive que começar tudo de novo. Eu tive que começar uma nova semeadura. E pessoas como essa pessoa muito especial, que fez o Pedrinho Humorístico, eu posso dizer que é um dos frutos dessa nova sementeira. Porque mesmo aquelas pessoas que estavam muito próximas, me viraram as costas. E pra quem acha que eu ganhei dinheiro, que eu explorei o Pedro, eu vou contar pra vocês algo que eu nunca contei, mas que agora eu me sinto preparada pra contar. O investimento que eu fiz no estudo do Pedro, no projeto, que era um projeto que eu tive que também nesses meses reestruturar totalmente, me criou muitos problemas, inclusive, pessoais, problemas de saúde, muitas dívidas. E eu tive até que hipotecar o meu apartamento pra poder cobrir todas essas dívidas e salvar a minha clínica da falência. Então, eu te agradeço demais. Você é muito especial, Rachel, ou Pedrinho Humorístico, ou quem quer que seja que está por trás disso. Você foi a única pessoa que não me prometeu nada e me entregou tudo. E o meu projeto e o do Pedro, porque não foi um trabalho só meu, foi um trabalho dele, um trabalho árduo, cujos frutos ele não pôde colher em vida. Mas eu me sinto no dever, não por obrigação, mas pelo prazer, pela gratidão de tudo que eu aprendi com o Pedro, eu acho que é fundamental que eu não deixe a mensagem dele morrer. porque o Pedrinho Matador, ele estava se tornando uma fonte de vida. Ele estava transformando muitas vidas com o testemunho de transformação dele. Mas eu sozinha é muito difícil e com ele era muito fácil, porque pra mim ele foi um grande doador de vida. Então eu estou fazendo esse vídeo em resposta a esse comentário. E principalmente em gratidão a tudo que o Pedrinho tem feito, o Pedrinho Humorístico. E espero contar com a colaboração de vocês para que esse projeto siga em frente. para que muitas pessoas sejam beneficiadas, porque o Pedrinho, de onde quer que esteja, ele vai ficar feliz de ver que ele conseguiu realizar o sonho dele, que era compensar o mal que ele fez e deixar de ser o Pedrinho Matador, mas ser um doador de vida. E isso vai acontecer sem a presença física dele, mas através de vocês que estão me ajudando. E sem vocês eu não sou ninguém. Obrigada Pedrinho. E eu espero que mais pessoas venham se juntar a nós. Um grande abraço a todos.